Olha só essa manada aqui de elefantes que eu acabei de encontrar. Tem quatro elefantes, na verdade tem até um pouco mais. E olha aqui, tem um passando do meu lado. Tamanho do cara, véi. Eu sou um hipopótamo aqui, filhote. Espero que ele não me ataque. Vamos dar uma amizadezinha. Aí, ó. Não dá nem pra escutar direito a minha amizade. Olha o tamanho desse bicho, véi. O cara me encarando aqui ainda. Calma, sou só um hipopótamo aqui, ó. Ei, não me pisa. Calma. Você é fogado, viu? E aqui tá meio violenta a coisa, porque tem crocodilo aqui também. Vou atravessar aqui pro outro lado. Beleza, passei pra cá porque tem leões também. E eles estavam bem ali. Lá, ó. Tão vendo? Passou lá, ó. Vamos sair correndo aqui o mais rápido possível. Com essas perninhas aí que parece que a gente tá dançando até. Olha só o que tá vindo aqui, você atacado. Toma, acertei. Beleza. Dei uma mordida. Aí, acertei. Mordi de novo. Aí, consegui escapar. Nó, tô ferido. Tô ferido. Ai. Me acertou. Ah, socorro. Eu tô com... Vou girar em mão dessa pedra. Ai, ai, ai. Da... Entalei aqui. Mordi. Não. Não. Faleceu. Acabei de renascer aqui e já dei de cara com uma carcaça. Isso aí não é um bom sinal. Pode ser até um saravá aqui. Vamos ter que sair de perto. Vamos se afastar um pouco. E eu acho que eu reconheço esse local. Essa pedra aqui é muito familiar. Eu acho que foi mais ou menos por aqui que a gente teve aquela batalha contra o leopardo. Eu acho que foi bem ali, ó. Vou dar a volta pra cá. Beleza. É, a gente foi capturado ali. Infelizmente, a nossa primeira vida não foi muito legal, mas... Essa aqui eu acho que a gente consegue sobreviver por mais tempo. E eu já tô vendo dois leões na minha direita. Ó lá, ó. Eu acho até que eles estão comendo alguma coisa. Eles já estão com carcaça. Tá, eu não posso ir pra trás porque tem um leopardo. E eu não posso ir pra frente porque tem um leão. Será que eu vou por aqui continuar onde eu tava indo? Podemos, né? O problema é que, tipo... Eles podem me enxergar. Se bem que tá um matagal aqui sinistro. Eu acho que não vou, não. A gente tinha que encontrar outros hipopótamos gigantes, né? Assim eles iam proteger a gente. E ali atrás tinha aquele lago. De repente ali poderia ter até, mas... Tá muito, muito perigoso. Vou correndo aqui, ó. Ó, vamos passar aqui. Vamos subir aquela montanha. Assim a gente consegue enxergar o lago e de repente ver alguma coisa interessante. Ai, não, galera. Olha isso aqui, não. Por favor, piedade. Não me eliminou. Não me eliminou. Amigo. Passaram correndo. Ó, passaram correndo. Caraca. Eu tive que voltar, galera, porque justamente os leões estavam lá. Aí eu voltei pra cá, onde a gente tava antes. E... Os leões acabaram me seguindo, velho. Pelo menos tiveram piedade. Tiveram piedade da gente. Eu vou correr aqui. Eu até pensei em... Dar uma ban... Ó, caraca. Um grupo gigante, velho. De leão e leoa e tudo. É, vamos deixar eles ali, ó. Bom, eu pensei em voltar pra cá justamente porque ali também tinha aquele leopardo, que a propósito tá aqui na direita nossa. Que caçou a gente no início, né? Então é bom a gente ir pra cá, justamente onde foram os elefantes. Lá no comecinho. Eles acabaram seguindo aqui esse rio, eu acho. Então eu vou seguir também. De repente a gente dá de cara com eles e é melhor ser protegido por eles do que a gente ficar em volta daquele lago tentando encontrar, né? Os hipopótamos e nunca encontrar. O bom é que a gente não faz barulho nenhum andando, então a gente tá quase aqui um ninja. Stealth total. Você sabe desaparecer. Eu tava pensando uma coisa aqui enquanto estava subindo o rio. De repente a gente não consiga encontrar aqueles elefantes. Porque já faz tempo que eles subiram. Então eles podem nem tá aqui mais. Então no final das contas foi mais ou menos uma perca de tempo. Infelizmente. E eu vou tomar uma água aqui, ó. Pronto. Aí olha a nossa carinha que bonita, galera. Agora eu fico olhando pra essa água aqui e de repente salta um crocodilo, né? Tem alguma coisa? Não, não tem nada. E a gente é super rápido aqui, ó. Saca a velocidade que a gente tem na água. Não é muito rápido, pra falar a verdade. Porque a gente é filhote, mas... Deixa eu sair aqui, peraí. Aí, ó. Pronto. Beleza. O bom é que a gente tomou um banho, então já tá valendo. Mas vamos continuar subindo aqui, ó. Torcer pra encontrar algo. Algo que não seja carnívoro, né? Lembrando. Eu já tô andando aqui há um tempão, inclusive eu dei toda uma volta, passei por aquela montanha, desci ela, inclusive ela tá lá atrás, ó. E eu acabei retornando ao lago, só que dessa vez em uma outra parte do lago. Eu não encontrei os elefantes, infelizmente. A gente até deu uma crescida aqui. Eu acho que daqui a pouco vai ficar de noite. Não tenho certeza. Mas vamos chegar aqui pra tomar água agora. Aí, ó. Perfeito. Chegando aqui. E tomando uma aguinha. E já atravessamos para o outro lado. Vamos lá. Passando aqui, ó. Ó. Pronto. Beleza. Conseguimos atravessar. E vambora. Dando mais uma explorada. A noite já chegou. E eu acabei até ficando maior, mais forte. Agora a gente pode se proteger mais facilmente. Eu ainda estou aqui na redondeza da lagoa. Só que eu tô andando um pouquinho mais cauteloso. Porque eu escutei uns mini gritos por aqui. E provavelmente pode ser de carnívoro. Pelo menos parece. Acho que é leão ou leopardo. Eu vou correr aqui mais pra frente. Eu acho até que é o lago aqui. Oh. Escutei aqui pra direita. Enfim. Vamos dar mais uma andada. O ruim é que aqui eu acho que tem crocodilo até. Não tenho certeza. Então não é muito bom a gente ficar por aqui perambulando aleatoriamente. Vou utilizar o faro até. Vamos ver. Ó. Ali, ó. Falei? Será que é crocodilo? Eu vou dar uma olhada. Eu sei que é uma péssima ideia, mas vamos ver. Pode ser que não seja. É, crocodilo. E morreu. Uh, tem um aqui. Ô, louco, velho. Ainda bem que ele não me atacou. Se bem que eu acho que eu sou mais forte que ele. Não tenho certeza. Ó. Acho que ele tá vindo aqui. Será? É ali, ó. O que que eu fui brincar com os crocodilos, velho? O animal mais perigoso de todo um continente. Já é... Tá. Vamos utilizar novamente o faro. Vamos ver. Ali atrás tem algumas comidas. Só tem água em volta. É, eu acho que só tem esses crocodilos aqui, ó. Eles tão... Ó. Ai. Minha nossa. Ela passou... Manda amizade. Desculpa. 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 Galera. Quase que eu eliminei aqui uma gazela, velho. Desculpa aí. Eita, nossa, velho. O que que apareceu aqui? Caraca, do nada. Faleci. Eu tava pensando aqui, velho. Os crocodilos... Eu tava pensando, tipo... Os crocodilos não iam querer me pegar. Né? Porque, tipo... Eu até parecia maior que eles. Mas, na realidade, que eles lá eram filhotes. E aí veio o maior e me eliminou. Do nada. Não tive nem tempo de reação, velho. Mas, bom. A gente vai ficando por aí aqui. Espero que você tenha gostado, divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Até a próxima. Lembrando que o Animalia vai estar aí na descrição. E também você pode encontrar na Steam. Tá lá. Tem, às vezes, algumas promoçõezinhas. E também tem as DLCs e tudo mais. Todos os pacotes de conteúdos que chegam no Animalia. Tá tudo certinho lá. E você pode adquirir para jogar. Valeu? Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto